Fala galera, vídeo novo no canal, eu sou o Rafa Lucene, vamos que vamos, ó A Martin acabou de lançar o novo violão Esse modelo lindo que tá aí na tela pra vocês Deixa eu ver se eu consigo pegar o modelo Esse GPE G-P-C-E Inception Em Maple Coloquei aqui o tradutor da página aqui pra gente poder Ver o que eles falam aqui Acho que tem até videozinho aqui no site deles É jogo rápido aqui, é só pra vocês Ficarem atentos aí Que tem novidades em relação ao violão Já em 2024 E Vamos ver aqui o que eles inventaram dessa vez Então o futuro Os sons bonitos Lá apresentando em bordo A Marte está revelando a beleza sonora das madeiras sustentáveis O novo G-P-C Inception Maple Combinando natureza e tecnologia Esse inovador Acústico e elétrico apresenta suporte recortado E esqueletizado E canais sonoros Para maior ressonância e tom superior É legal ver isso aqui Porque A Marte foi a primeira que Ela que lançou Bom, a Marte é desde 1833 Então Ela que Teve a sacada de vários Vários formatos de violões E vários Na parte de construção Também na parte interna dos violões Foi eles que inventaram muita coisa Do que a gente segue até hoje Então é legal a gente ver aqui Porque Se vocês repararem aqui na tela Tem um X Eles inventaram esse X É Para colocar dentro do violão Só que agora eles inventaram Um lance de vários Pequenos X Dentro desse X Então é muito legal, né? Se você pensar Aqueles que inventaram esse X-bracing Que eles chamam Que é esse X Que fica dentro do tampo E agora eles colocaram Um monte de X pequenininho Com essa opção Porque era tudo fechado, né? Se a gente pensar, né? Era um X Eram duas placas assim E agora eles Fizeram pequenos Pequenos buracos dentro Que isso melhorou o sustain E o E o E o tom, né? Então é legal Vamos ver aqui se eles E o tom, né? 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 Eles são completamente ligados Eles são completamente ligados Se você aumenta um, você diminui o outro Então aqui eles conseguiram Um jeito de aumentar os dois Menos a amplitude, né? Menos o volume, mais o sustain E o som, né? Então isso é bem interessante Meu, muito legal Eles colocaram muita coisa Dentro do corpo do violão, né? Muita madeira Inovação, né? Inovação, né? Inovação em cada nota Inovação em cada nota O reforço, o esqueletizado E os canais sonoros Dentro do GPC e Inception Trabalham, né? Trabalham juntos Trabalham juntos para aumentar o sustento A sustentação e amplitude Otimizar o fluxo de ar E reduzir a massa da guitarra Sem perder o suporte estrutural Tornando o som do bordo Melhor do que nunca Também é feito de uma combinação De madeiras sustentáveis Incluindo tampo de abeto europeu Certificado pelo FSC Laterais em bordo E um atraente verso De três peças de bordo E nogueira preta Proporcionando um tom claro Projetado e equilibrado É bem legal A cor dele é Olha o fundo, que legal A nogueira preta, que legal É muito bonito Ficou, muito bonito Olha o nosso preto Bem legal isso aqui Ele ficou muito bonito Essa tonalidade meio 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 avermelhada, né? Ficou bem legal E aqui eles colocaram A eletrônica LR Bags Anthem Permite que você toque com segurança Em qualquer lugar É uma das melhores captações do mundo Essa LR Bags E eles colocaram, né? Porque esse violão saiu bem caro Acho que ele tá na faixa de 3.900 dólares 3.999 dólares Acho que é isso Vamos ouvir aqui A GPC-E Inception É um grande performance Cutaway guitar Com a electronics É a solução Para usar Non-traditional Tonewoods Mostly domestic Tonewoods A generation Of product For martin A GPC-E Inception A GPC-E Inception Não use this style Of bracing I will not say We're the first people To put holes in braces That's not the case At all But we think Our approach Is to put a pattern In that So with maple And protistim That works Not only With the Warms up That bright Sound That you get Out of maple But it also Has more dynamic range Also They've Figured out a way To carve in And have been Experimenting Which we found Had to bring Some thought So the back Reflects Because it's A softer wood Has a little bit More base Response to it And that helps Also balance out Some of the Harshness From the maple To avoid We had For us To get Inception Model To unlock Maple's True potential We have The size Of the Down That Or We normally Are So the In We chose To To I really With It's Not Tocou Meu Deus Meu Deus Meu Deus Não Tem Não Acredito Que Não Tem Coisinha Que A gente Ouvir Aqui Caramba Caramba Não tem Coisa Não tem Eu queria Consegui Escutar Deixa eu Se eu Colocar Aqui No Google Martin G A Coisa Com Pse 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 Hey everyone, this is Jordan at the Music Zoo for 2024, March 1, Inception May 1, let's get into it So first off, let's start off with all the familiar aspects of this guitar Four-tied European spruce top with a three-piece back of maple and black walnut Let's check out how nice that wedge looks Matching the center wedge, you also have a black walnut neck and fretboard and an electric player, mainly like this And you see, you know, tonewoods with this thing called sonic channels within the guitar to bring out the bass I'm looking forward to the characteristics of this new tonewood combination I think it sounds really nice You've accumulated Lastly, our made of maple, raw, gold open gear tuners And that's about it You have a really nice American made There it is, the G- Out of this new bracelet, call us or email us Achei bem pesadão o som dele, é bem bonito Eu gosto Achei que não tem Aquele agudinho, sabe Eu acho que não vem aquele Acho que tem mais um peso O que vocês acharam? Eu curti o som desse violão, hein Achei legal, hein Deixa eu ver quanto que isso vai custar Ah, tem um outro aqui Então, eu acho que os caras no Martin São grandes fãs dos filmes de DiCaprio Movies Who Mean First of the 2G So, we're seeing This has been a thing about Get People You just might as well not put one in there Tá bom Deixa eu ver aqui Quanto que É que aqui, eu não sei se dá pra comprar Por aqui, provável que não É Loja online Eu acho que ele seria o primeiro a aparecer, né Olha lá, é isso mesmo Novo pra 2024, ó Ele tá 4 mil dólares É uma bicuda, né 4 vezes 5, 20 20 mil reais, você viu lá Isso numa Numa Cotação assim, né Se a gente só multiplicar o valor, né Sem pensar que vai chegar no Brasil O violão desse Desse no Brasil Se chegar a 20 Sei lá, os caras venderiam As 50 mil reais Aqui no Brasil É muito dinheiro, né Meu Deus do céu Muito dinheiro É bastante Mas tá bom, é isso A ideia era mostrar pra vocês nesse vídeo Que a Martin lançou Então Nós temos o primeiro lançamento aí de 2024 E é isso Tem mais novidades aí Tem mais marcas lançando violões Já em 2024 E eu vou gravar pra vocês E na sequência já saem esses vídeos aí Tá bom? Fechou? Eu sou o Rafa Luceno Espero que vocês tenham gostado Eu deixo o like Deixe o seu comentário Vamos bater um papo aí O que vocês acham desses violões Adoro conversar com vocês Compartilha Manda pra galera aí Quem precisa de um violão novo Quem vai pra fora do país De repente tem coragem De pagar 4 pau 4 mil dólares no violão Coragem e dinheiro, né De repente se tem dinheiro Manda ver, né Regaça Puta violão Que violão Muito legal Fechou? Eu sou o Rafa Luceno E eu te espero no próximo vídeo